Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do programa Corpo e Alma. Hoje a gente invadiu a casa da Chantal Abreu. Pra quem não sabe, a Chancursou Gastronomia. Foi durante seis anos e meio o RP da Schutz e agora tá com novos desafios, novos planos e a gente veio saber um pouquinho aí de como que vão ser esses próximos passos. Então, eu trabalhei esses seis anos e meio na Schutz que com certeza me serviu muito como escola, né? E aprendi muito lá e eu não queria mudar de área e mudar de função. E aí eu acho que o próximo passo pra evoluir em questão de carreira seria mesmo ter o meu próprio negócio e fazer isso pra mim, né? Pra diferentes marcas, né? Então eu saí da Schutz pra me organizar e abrir uma agência de marketing, marketing focado em relacionamento e conseguir atender várias marcas e não só uma. E como experiência pra mim, que também só trabalhava com sapato, agora trabalhar e poder explorar outros segmentos eu acho que vai ser muito legal e vai me agregar muito também. Muito enriquecedor, né? Sim. E essa coisa de algumas marcas ligadas ao fitness te procurarem é porque a Chantal, ela tem uma vida saudável, ela gosta muito de luta, a gente já entrou na casa dela, todo lugar tem coisa de boxe. Então, assim, várias marcas fitness e desse segmento começaram a te procurar e aí a gente queria saber um pouquinho assim, essa é a sua vida saudável, Chão? Como que é? Você é muito regrada, alimentação, exercício, como que é? Conta pra gente. Então, eu já comentei assim, acho que a maioria das pessoas que me conhecem sabe, eu já fui bem gordinha, né? E eu emagreci muito e quando eu fiz essa meio que transformação, eu mudei completamente os meus hábitos. Educação. Eu fui muito regrada durante um ano, muito regrada mesmo, com alimentação e treino. Hoje em dia, acho que o corpo cria uma memória que me permite ter um pouquinho de... Não quero chamar de vida normal, porque não é anormal, né? Mas de não ser tão quadrada. Mais desencanada. Você consegue ser mais desencanada? Consigo. Você não fica encanada de sair no final de semana e comer um doce, tomar um drink? Não, com isso não. Eu fico encanada se eu não treino, porque isso é uma coisa que eu gosto muito, me incomoda assim, nossa, hoje eu não fiz o que eu gosto. Mas não noia da comida pelo corpo. Não noia da comida, do corpo, não. Então, agora eu tô um pouco focada no treino assim, porque eu vou lutar já primeiro, boxe. Ai, que bacana. Pra valer mesmo, competição? Pra valer, competição. Olha, que máximo, adorei. Vai ser a primeira e espero que de muita. E, Chã, mesmo você sendo assim mais desencanada com comida, você precisa de gás pra treinar, né? O que você come antes de treinar, pra ter bastante energia? O que você costuma fazer? A minha comida predileta, uma das, é tapioca. Eu aproveito pra colocar a tapioca em todos os meus pré-treinos, porque daí eu já... Mata a vontade, mata a vontade e ganho energia perfeita pra fazer os meus treinos. Porque a tapioca é um super pré-treino, né? O carboidrato da tapioca é muito bacana. Não sei você, Chã, mas no meu Instagram, apesar de ser uma receita super simples, eu recebo mil dúvidas de como fazer, pedindo receita de tapioca, o que rechear. Você também recebe essas dúvidas? Muito demais. Tapioca, eu acho que é o que mais me pedem. É, muito impressionante isso, porque por mais simples que seja, todo mundo tem dúvida de como fazer, o que que coloca no meio, você também recebe sempre. Muito. Então, vamos... Eu tive uma ideia, tava até falando com o pessoal aqui, da gente fazer uma receitinha com a do pré-treino dela. Você topa? Lógico, claro. Vamos fazer, daí você mostra direitinho o que você faz, o que você costuma colocar e... Pra ir treinar. Fechou. Vamos lá? Bom, então vamos à receita, mostra pra gente, Chã, como você costuma fazer. Vamos lá. Primeiro, a farinha de tapioca é muito simples e rápido, gente. A farinha de tapioca, ela é considerada uma farinha boa, né? Principalmente pelo fato dela não ter glúten. E é legal falar que a farinha de tapioca tem um índice glicêmico alto. Então, como um pré-treino, ele é perfeito porque ele te dá energia imediata, né, Chã? É. Mesmo que a gente misture, porque o recheio pode interferir nesse índice glicêmico aí. Mas ele te dá energia imediata e gás pra treinar bastante. Uma pergunta que todo mundo faz, ai, coa a tapioca, não coa? Isso depende muito da massa, então você tem que sentir. Se ela tá com bolinha, coa, que daí ela vai ficar perfeitinha e você não vai errar na quantidade. E peneirando ela fica fininha, né, Chã? É. Você consegue deixar ela certinha, fininha. Que isso também eu recebo direto. O tamanho dela depende do tamanho da frigideira que vocês usarem, né, Chã? Que às vezes falam, ai, como que você faz o tamanho? Se você faz uma com a bocona maior, fica grande, uma menor, fica menor. É, eu... Essa é a quantidade que a minha nutricionista pede pra ser o meu pré-treino, né? Aí eu coloco um pouquinho de sal rosa do Himalaia na tapioca mesmo, antes de ligar o fogo, que é sal mineral, né? Olha, essa eu tô aprendendo. Eu não colocava o sal antes, viu? Adorei. Aí eu ligo o fogo no máximo já. Eu gosto de misturar dois queijos. Eu sou meio queijólatra, eu amo queijo. Então, é exatamente o meu momento de prazer é comer o meu pré-treino. Eu uso mussarela de búfala fatiada, uma fatia só. E eu uso chancliche, que é um queijo de cabra com pimenta. A pimenta, ela é um termogênico natural, então, pra dar uma energiazinha pro treino. Uma colher de sopa do queijo chancliche com a pimenta calabresa. Ah, outra coisa, eu não viro a minha tapioca. Tem gente que gosta de virar a massa. Como é muito rápido e eu não gosto que ela fique dura, eu não viro ela. Então, os queijos, nesse caso, eles estão entrando como a proteína da refeição. Isso, é, exatamente. Legal. Ai, que delícia, que faminha. Daí, eu viro ela aqui, ó, com a colher. Certinha. Só dá desculpa que não consegue comer direito o pré-treino, quem quer. Porque, olha, em três minutos, você fez seu pré-treino certinho, né? Sim, já tá pronto. Aí, pra finalizar, só que eu vou mostrar o segredinho. Eba. Então, pra finalizar, como o meu treino de boxe, ele é de uma hora e meia, e eu preciso de uma energia extra, eu coloco mel. Ai, que delícia. Que é uma energia rápida. Ai, adorei. Tá pronto. Ai, que delícia, muito bom. Tá pronto. Ai, que delícia. Agora vamos pra parte mais difícil, as pessoas gostarem, né? Prova, Bru. Nossa, esse melzinho dá o toque final. Eu amo doce com salgado, você também? Amo. Ai, que delícia. Hum, muito bom. Muito bom. Come você também. Nossa, muito bom. Muito bom. Esse mel dá o toque. Eu vou comprar esse queijo. Gente, super dica, viu? Eu não sabia desse queijo. Super dica, adorei. Adorei. Bom, gente, chegamos no final. Xan, obrigada. Imagina. A conversa foi uma delícia, a tapioca muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte nos novos projetos, nos novos desafios. E não esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, deem um like no nosso vídeo, mandem sugestões e até a próxima. Beijo. Obrigada, xaió. Obrigada, xaió, xaió, xaió. E aí E aí